Olá, eu sou o Davi Silva Elétrica e Cia. Sejam bem-vindos ao meu canal. O principal objetivo desse vídeo é demonstrar para todos os participantes do canal que eu ativei aqui embaixo a abinha Seja Membro do Canal. Se você tiver condições e quiser colaborar com o desenvolvimento do canal, eu peço por gentileza, ative essa abinha. Eu estou usando esse recurso do YouTube porque, como na maioria das atividades do mundo ou no mundo, os criadores de conteúdo para o YouTube também estão passando por dificuldades financeiras. Ao se tornar membro, você terá conteúdos exclusivos fornecidos pelo canal. A princípio, eu estou deixando aí 4 conteúdos, mas no futuro discutiremos a respeito da melhoria deles ou da troca por alguma coisa bem melhor. Você pagará R$ 8,00 por mês como membro desses 8, 3 vai para o YouTube para pagamento de taxas e impostos e 5 vai para o criador de conteúdo para pagamento de taxas, impostos, água, luz, telefone, internet, etc. Seja Membro do Canal. Colabore com o canal. Aos que não tiverem condições de ser membro do canal ou de ajudar o canal financeiramente, eu peço por gentileza, continuem a participar do canal. Assista vídeos, divulguem suas redes sociais, se inscrevam no canal, ajude no crescimento do canal. Todos vocês, sendo membro ou não, são muito importantes para o canal. Esse era o principal objetivo do vídeo, eu sou o Davi Rocha da Silva, simples assim.